O cara tá abrindo os portões aí da vida pra gente, né? Tamo junto a gambada, canal clandestino channel O canal que tem mijo de égua 9 horas e 15 minutos Obrigado Aí, oi Diretamente de Londres Traga feita aqui no Canary Wharf Vamos colocar um oclean? Tá saindo um solzinho, né? Sai um solzinho Tá limpado aqui Sai um solzinho, a gente coloca um oclean Entregador de pão parou bem ali e travou a trança lá Parou um de cá e um de lá, olha lá que legal Obviamente trava os dois lados, né? Os caras não dão uma distância boa de um pro outro Tchau Tchau A outra lá parou pra mim lá Ah, o vanzinho já foi um pau no cu, né? Não, aí você foi um pau no cu Pronto Agora fica dando a mesma lá, caralho Sousa Tchau Tchau o navegador mandou virar em 15 menos de um quarto o mal a vozinha sexy duas obras hoje a gente tem para fazer né primeira já foi 9 e 15 horário até bom ótimo a gente pode falar descarregaram bem rápido agora vamos voltar lá para a segunda ficha né at the roundabout take the first exit to manchester road manchester road in half a mile enter the roundabout eles estão revitalizando essa área toda aqui né tinha um lixão aqui do lado aqui acho que eles estão tirando de lá estão construindo uns parques, uns negócios bem legais esses dias aí, esses dias não, ontem né tava em casa lá assistindo um canal de um cara aí, do inglês ele acho que o bicho é meio aloprado da cabeça, é um cara todo doidão né, anda de moto aqui né hand math, coisa assim não é o nome do canal e ele é tipo um, o cara é tipo um justiceiro aí da internet né, não da internet, dos motoqueiros aqui né eu não entendi bem o trabalho dele né, se ele é motoboy ou o que que ele faz aqui eu sei que ele fica andando de moto aqui pra cima e pra baixo né, e cai de porrada nos caras que roubam a moto aqui né achei legal que tem um título do vídeo dele lá né, tentaram roubar a minha moto mas não consegui né tipo ele viu os caras né, não é que igual muitos né, vê os ladrões de moto ali né, já reconhece né, porque é visível aqui né, dá pra ver de longe né não, abaixa aqui porque já a gente encheu o saco já, não gosto muito de por aí na minha cabeça não geralmente o pessoal quando vê ladrão de moto, esses negócios assim, o cara evita né, corre né, sei lá esse não né, ele viu os caras né, pro lado ali do Parque Royal ali né, do Wembley, perto do estado de Wembley ali né, fala que ali é terrível né, pra roubar a moto ali é o lugar melhor que tem né, tem ladrão pra caramba ali e ele viu os caras né, na esquina assim, passou por eles e falou assim, aquilo é ladrão de moto foi lá, virou, voltou né, olhou pra cara dos caras e então e os caras obviamente, os malas né, desceu da moto e caiu de pancada em cima dele né, pra tomar a moto dele né tipo assim, o cara viu o ninho de cobra e foi lá em cima né, pra pisar em cima das cobras pra ver o que que vira né que aí eu achei engraçado né, rolar lá os três lá né, que era dois na moto né, de porrada mesmo você vai virar pra cá e eu vou pra lá, então a gente troca as posições e rolaram os caras tudo de porrada no chão lá e pum pum aí acaba com os malas lá correr né, os vagabundo correram com a roupa toda rasgada né, é minha moto não consegui levar não eu tô levando minha moto o bicho é louco demais Tem tipo umas machadinhas Assim né E ele de um lado Esse é outro vídeo Ele segura na moto dele O cara de lá com a machadinha pra dar nele E os dois ficavam correndo em volta da moto Tipo um de lá e um de cá Esse cara ficava correndo Em volta da moto Vem falar da puta E o outro com a machadinha na mão Pra dar na cabeça dele Ele vem cá que eu vou te matar Vou pegar uma faixa pra lá Que é um passar aqui debaixo do túnel E tá demais Tá pra caralho Depois que entrou esse prefeito novo O Muslim Como eles chamam Um prefeito muçulman A preocupação dele É fazer ciclovia O cara quer encher a cidade de ciclovia E dizem que depois que ele entrou O roubo de moto O roubo de moto Os furtos aqui Foi lá em cima Tá uma coisa Ridícula Tá tendo demais Roubo de moto Roubo de bicicleta Roubo de celular Tá mexendo com celular na rua Os caras passam de bicicleta ou de moto Te levam o celular Tá Tá demais mesmo Tá terrível Agora Esse aqui é o túnel que passa por debaixo do rio Nesse aqui a gente pode usar só pra sair da cidade Pelo menos eu com essa cabina aqui Eu não posso usar pra entrar Porque a cabina é muito alta Tem uns sensores ali Que pega lá E fecha os portão na frente O outro que eu tinha Que era um pouquinho mais baixa a cabina Alguns milímetros né Mais baixo Centímetros Vamos falar assim Tinha que mexer Baixar um pouco o spoiler lá Que ele tem em cima da cabina Porque às vezes pegava o spoiler ali Aí acusava lá E não deixava entrar Obviamente tem uma carreta Que passa pra cima da cabina Não entra mais E os caminhões que entram do lado de lá É o caminhão com cabina baixa Esse aqui é o que sai da A12 Cai aqui na A2 E vamos embora no sentido Saída da cidade Aí pra entrar eu sempre passo Pelo lado de lá Que do lado de lá também tem um túnel Que vai por debaixo do rio também Pra quem entra Aí pra sair eu uso esse E tem mais Que um ou dois Se eu não me engano Tem mais um aqui do lado Que passa por bar do rio também Só que esse é mais estreito ainda Lá o caminhão pode entrar E aí O traço de lado está aquela maravilha, olha lá que beleza, daqui para frente a 50 milhas por hora é tranquilo, e tem 28 milhas para chegar lá, quase 50 quilômetros, a gente para ali, compra um café, abastece, e a gente toca o barco para frente, vamos ficando por aqui, curtir já sabe, deixa o vídeo pago, like para fortalecer a amizade, é nóis, beijo na bunda, até a próxima, sem edição, sem nada, hein, fumo!